O que o seu cabelo tem a ver com a tal reputação empresarial? Ai, que pergunta difícil. Eu não sou boa de previsão. Eu sei que parece um assunto bem nada a ver pra gente trazer aqui. É verdade, né? Só que não. É. Eu decidi falar sobre isso porque vocês perguntam muito. O que fica bom pra mim? O que fica bom pra tal tipo de rosto? O que fica bom pra isso, pra quê? Vou usar como exemplo uma pessoa conhecida de vocês, uma blogueira. Exatamente, que começou lá quando a boca era verde rosa. E foi crescendo, 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 crescendo. Ela, inclusive, lançou um curso. Não é uma publicidade, não tem nada a ver com o curso. Então eu quero usar a própria Boca Rosa pra gente poder trazer um conteúdo de qualidade pra vocês entenderem o quanto pode, de fato, o cabelo fazer muita diferença aí nessa sua reputação mesmo empresarial. Eu sei que é um assunto meio polêmico, que muita gente vai dizer aqui Ai, mas a gente não deveria se enquadrar nos padrões pra poder conseguir o que a gente quer? Não é sobre se enquadrar padrões. É sobre você conhecer a si mesmo. Então conhecer o seu cabelo, conhecer as suas qualidades. Não só como beleza, não. Tô falando qualidades de trabalho mesmo. E assim, às vezes você precisa brigar pra chegar ali. Ainda mais a mulher que precisa brigar por tudo, praticamente, né? É verdade. Gente, sinceramente, a mulher só não briga pra lavar louça. Porque do resto, tudo tem que se brigar. Pelo amor de Deus. Então, tipo assim, pra você aí aprender, de fato, que é possível e que é importante você ter o seu cabelo como uma ferramenta, tá aí. Uma grande oportunidade pra você aprender sobre isso. Primeira coisa que eu acho importante, de fato, é... Tem que se autoconhecer. Conhecer os seus pontos fortes. O seu cabelo, ele diz muito, muito. Sem você dizer nada. Não só o seu, mas o meu também. Qual que é cabelo? Todo cabelo. Inclusive, o cabelo do careca. Todo cabelo, ele diz muito mais do que você abrir a boca e falar sobre você. Não só o cabelo, mas como o contexto, né? Dessa imagem como um todo. Mas o cabelo é uma das coisas que você consegue, de alguma forma, dominar. Você consegue, de alguma forma, trazer essa imagem que você quer. Gente, essa imagem empresarial, ela pode vir muito facilmente através de um penteado, por exemplo. De um corte, de uma cor de cabelo específica, de uma textura. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu lido com isso no dia a dia. Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Abner Matias. Eu sou cabeleireiro e maquiador. E eu diria pra você que com 30 anos de experiência, minha filha, eu já vi de tudo. Já vi gente sentar na minha cadeira, pedir pra fazer essa mudança. Pra trazer essa sensação, até pra ela se sentir mais empoderada. Pra poder ir lá e conquistar aquele lugar no trabalho dela, na empresa dela. E assim, se você tá nessa situação, comenta aqui. Já curte esse vídeo, se você gosta desse tema. Aproveita pra se inscrever, se você é novo por aqui. E saiba, aqui temos um tal clube de membros. Rola de tudo nesse clube de membros. Incluindo resenhas exclusivas, assuntos que a gente fala só lá. Marcas específicas que a gente fala só lá. Então sim, o clube de membros é demais. Eu vou usar a boca rosa como uma inspiração. Até pra você entender mais sobre essa imagem, tá? Vou começar com a primeira boca rosa. Essa boca rosa aqui. Vemos um cabelo vermelho, bem chamativo. Então aqui você consegue entender que ela queria chamar super atenção. Trazia pra maquiagem uma coisa bem divertida, obviamente. Ela é muito jovem, até então muito menina. E ela vinha sem pensar talvez nisso, né? O quanto esse cabelo colorido, divertido... Colorido, digo assim, vermelho, bem chamativo, divertido. O vermelho, ele acaba trazendo um contraste com o rosa. Chamava muita atenção. Era uma figura de extrema impressão de chamar atenção. Ela conquistou muito espaço no meio ali das meninas. E assim conseguiu, alcançando as marcas e crescendo. Conforme ela foi mudando, vocês podem perceber o quanto esse cabelo já não foi mais tão colorido ou já tão intenso. Acho que a palavra é intenso. Porque colorido é sobre cor e todas as cores são cores. Mas quando a gente fala de intensidade de um vermelho, ela foi deixando esse intenso pra trás. Pra conquistar uma imagem um pouco mais, talvez, sóbria. Você vê que essa sobriedade, seriedade, ela foi também adquirindo não só no cabelo, mas na maquiagem, nas roupas. Foi passando por várias fases. Quando a gente vê ela agora, você vê que ela traz nessa imagem do hoje, dessa boca rosa, do tal curso polêmico. Ela vai, coloca uma suavidade, porém ainda muito sério. Você vê que tem uma suavidade nesse cabelo. Tem algumas leves ondas em alguns takes que você vê. Então não é só a imagem que ela quer passar. Que ela quer passar lá dentro dos stories dela, por exemplo. Essa imagem empresarial dela, essa coisa, traz também um respeito. Ela quer trazer esse respeito, essa autoridade. A imagem de autoridade, nos dias de hoje, ela não tá só ligada ao quanto a pessoa é, de fato, autoritária. De fato, líder. Não é só sobre isso. É também sobre o quanto ela é acessível. Exatamente, acessível. O quanto você pode ser tão próximo. O quanto a gente pode se, de alguma forma, conectar pra conseguir trazer aí muito benefício pra minha empresa, por exemplo. Quando eu falo de benefício, é como isso pode fluir melhor dentro de uma equipe. E você vê que ela, depois que ela teve a própria... Agora ela tem a própria empresa. Ela é uma empresária de super sucesso, com a marca dela aí, chegando com tudo. Você vê que ela lançando novos horizontes no mercado, por exemplo, do ensino. Você não esperava isso de uma boca rosa, daquela boca rosa, do cabelo vermelho. Você acha que essa boca rosa que tá aqui, ela diria o quê pra aquela boca rosa? Não é a mesma pessoa. Então sim, o cabelo pode impactar. Quando a gente fala sobre reputação empresarial, a gente não pode, de forma nenhuma, a gente, eu, você, ninguém, pode se podar. Podar a sua imagem pra encaixar no modelo a jato problemático. Eu acho que a gente tem que, antes de pensar nisso, a gente tem que se empoderar e colocar essa imagem dentro dessa situação. Essa imagem, ela tem que tá forte junto com você forte. Mas muitas pessoas eu vejo com esse olhar, com essa mudança, e a gente percebe o quanto essa pessoa foi se fortalecendo com as suas próprias características, né? Um outro exemplo aqui, Camila Coutinho. O foco dela é cabelo. Ela deixou o cabelo crescer, montou uma marca de cabelo. O cabelo dela é uma referência dentro da marca dela. Sim, é importante. Pra você, você trabalha com o quê? Comenta aqui, coloca nos comentários o quanto o cabelo é importante pra você alcançar novos espaços. Agora, se você tá aí trabalhando num lugar onde é importante, ou é obrigatório você ter um cabelo liso, sendo que seu cabelo é crespo. Onde é obrigatório você ter um cabelo loiro, porque todo mundo tem cabelo loiro, e você é a morena do rolê. Tipo assim, gente, não se machuquem pra conquistar lugares. Não é assim que funciona, não pode ser assim, não precisa ser assim. Você pode ir lá quebrar essa régua, trazendo a sua força, a sua beleza, a sua imagem como um ponto de diferencial aí pra você, dentro da sua personalidade aí, empresarial. Eu digo isso porque, sim, eu sei que faz diferença. Eu sei que, sim, pra mulher isso é extremamente importante e relevante quando o assunto é brigar ali, né? De repente, num cargo onde tem uma mulher e um homem. Então, faça isso com muita consciência, faça isso com muita força, olhe pra isso com bastante atenção, pra você conseguir superar todos esses obstáculos que, sim, se apresentam pra vocês, na hora de crescer. Mas faça isso de uma forma leve, de uma forma consciente, de uma forma extremamente positiva pra você também. Porque tem que ser bom pra você. Se não for bom pra você, não valeu a pena. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria muito mesmo que vocês tivessem essa noção mais geral e que todas as regras, elas servem para quê? Pra serem quebradas. Quebrem as regras e criem sua própria imagem de força pra aí você alcançar lugares nunca antes imaginados por vocês. Ou por qualquer um de vocês que, de repente, disse que não, que você não podia. Porque seu cabelo é assim, porque seu cabelo é assado. Não, você vai lá e você conquista. Tá bom? Tá bom. Beijo grande pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.